Mene, Betinho, Nagal, Moça e a gente toca aqui na FEA, a gente se conheceu aqui, tudo. Pô, passamos a semana inteira tocando aí, mas de brincadeira e agora parece que tá ficando mais sério. Eu não sei se esse vídeo vai pra votação, mas votem na gente porque o nosso som é legal pra caramba. E espero que vocês possam conferir na próxima, demorou? Vai que vai! Valeu galera! Tchau! Tchau! Tchau!